Siga no Instagram, Bugido Cavaco, o Alagoano Estourado. Olha pro cara que te comeu, esse que eu desco, esse que eu estou, entendeu? Olha pro cara que te comeu, pra aquele cara que te deu tapar na cara, te pegou na cavalgada Que te deu tapar na cara, te pegou na cavalgada E suas pernas tremeram Eu te peguei, fiz as pernas tremer, nunca morreu e nunca esqueceu Conta pra sua amiga quem é teu cara, esse cara sou eu Eu te peguei, fiz as pernas tremer, nunca morreu e nunca esqueceu Conta pra sua amiga quem é teu cara, fugido Cavaco, o Alagoano Estourado Eu te peguei, fiz as pernas tremer, nunca morreu e não vai esqueceu Conta pra sua amiga, quem é teu cara, esse cara sou eu E aquele cara que te deu tapar na cara, te pegou na cavalgada E suas pernas tremeram, ele sou eu Desce que eu estou, entendeu? Olha pro cara que te comeu, ele sou eu Esse cara sou eu Não dou confiança pra ficante Mas esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance, nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada Chega minha mãe vai ganhar multa Não vai ter seu homem nem pedido de desculpa Tu se iludiu, tu se apegou e eu levo a culpa De dez mulheres que me aparecem, você é maluca Ai, 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 que me dá que vença Ou botar o rostou da Checa Quem é umaCD reconhaça a minha mãe vai ganhar beliefsWas em umоляção Que me dá que vença Quem é umaCD, você é maluca É o rei do sexo bruto Na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo Tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca Brotar pro vulto É o rei do sexo bruto Safar Cachoa Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra E eu comentou foguinho na minha foto Eu gosto Pede o clique da Maria Queixa Eu gosto Que assumiram o relacionamento Não posto Pega o doce, eu tô apaixonado Eu gosto É o rei do sexo bruto Na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo Tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca Brotar pro vulto Por quê? É o rei do sexo bruto Safar Cachoa Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra Safar Cachoa Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra E eu comentou foguinho na minha foto Eu gosto Pede o clique da Maria Queixa Eu gosto Que assumiram o relacionamento Não posto Pega o doce, eu tô apaixonado Eu gosto Puxo do cavaco O alagoano estourado E eu chamo assim, ó Vai, vai, vai Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui, eu tenho que me decidir Se é minha hora eu vou subir E tem muita grana me esperando Eu não posso me estravar Pegue de uma junca Do sofá na sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem fala Eu tenho certeza que sempre fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que me na cavala vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já botei mais de uma vela E a minha distração Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui, eu tenho que me decidir Se é minha hora eu vou subir Que tem muita grana me esperando Não posso me sair Tô com o doutor Calma, faz bom, velho Eu tentei te esquecer Mas não deu, o tesão foi mais forte que eu E de novo nós se envolveu Não tem como negar, fudeu Jota, eu quero ver o seu corpo no nosso hit do AP Tomando um Red Bull, mandei-me na guilê Com uísque e salo, hoje eu pré-preparei Estrutura pra tu, então vem Com cara, com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Com o sorriso covarde, ela pede que bate com a glória Com cara de malvada, com o sorriso covarde Com cara de malvada, com o sorriso covarde Com cara de malvada, com o sorriso covarde Love Madly Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre O cabeçal no céu e os pés no chão Quando eu te vejo, sinto no peito, tua intenção Tô defendendo os meus Fazendo acontecer, eu acredito em Deus O jeito de viver, pagão Quantas coisas aconteceram em pouco tempo Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a planta, vírus, sabe? Ela não acha que eu tava com tanta história No carro, nós sabe viver Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Só com você, com você, com você Diz que me ama, vai Puge do cavaco, o alagoano estourado Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha Que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Oh, morena Eu diga quando você vem Não aguento mais Preciso matar essa saudade Não me teste Você sabe do que sou capaz Eu faço uma loucura Vou te convidar pra uma aventura Algumas coisas o tempo não cura Você não mensura O bem que você me faz Se enganar Você me olha E sempre pede pra eu assumir O controle do leme Me chama pelo nome Prestes a chegar lá Sempre tem fome Eu tento acompanhar Na bestinense eu digo Paciência é tanta energia Nem ciência pode explicar Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe na montanha Que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe na montanha Que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Tava no vale parado Olhei para ela Pensei Fazer isso que é quebra ela Você quer pra ela Tava andando de quebrada Sendo o centro da cidade Quando se resolveu Dá um salve pelo meu rádio Eu já tenho compromissão Mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim Bem pertinho de mim De manhã, de madrugada Te quero também de tarde Quando nós fica junto Eu sou um inimigo do fim Saber que eu sou correria Em todas as quilometragem Independente, Max Se quiser que eu tô afim Totalmente apaixonado Segura A gente não tem compromisso Mas se eu me afastar Você vai sentir falta de mim Eu não nasci pra putaria Mas o problema é que a putaria Nasceu pra mim Mas se a gente se ver Vai dar merda Eu não controlo tesão E você vai querer de novo Te olho no olho Mas que falta a sincera Te dando vários tapão E você sentando com gosto Se tudo que vai volta Isso te assustou Te conforta de baixo pra cima E você pedindo bota Bota, bota, bota Que bota, que bota Que bota, que bota Olhos que ia te pegar Bem do jeito que tu gosta Que bota, que bota Que bota, que bota Você chama no meu nome Arrindo mais bota Que bota, que bota E no salinho de sempre Ele mesmo, viu Blazer Sente essa vibe Vai do DJ A gente não tem compromisso Mas se eu me afastar Você vai sentir falta de mim Eu não nasci pra putaria Mas o problema é que a putaria Nasceu pra mim Mas ei, se a gente se vê vai na merda Eu não controlo o tesão E você vai querer de novo Olho no olho Mas que falta a sincera Se eu de cima pra baixo Hoje eu só quero que Joga, bota, bota Que bota, que bota Que bota, que bota Você chama no meu nome Arrindo mais bota Que bota, que bota Que bota, que bota Com os que a te pega Vem do jeito que tu gosta Ô, que bota, que bota Bota, que bota Que bota Com os que a te pega Vem do jeito que tu gosta Ah, é Ludmilla P.K.P.S. Felipe Almeida Não puja do capaco O Alagoa não está Sinceramente Que viagem louca Ela nem esperou Hoje saí da minha boca Já veio me falando Que eu só quero ela Sem roupa Que só ficar pra ela Não era o suficiente Sinceramente Você gosta de confusão Eu não Não te prometo E amor Eu só zero a emoção Paixão Claro que se tu quiser Eu não nego o calor Tô com saudade Tá bom Me liga se não Inventar de usar o coração Some não Que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do bobo Faz teu nome Roda aí que eu te espero Vim pra minha cama De novo De novo, de novo Some não Que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do rolo Faz teu nome Roda aí que eu te espero Vim pra minha cama De novo De novo, de novo De novo Você sabe que eu sempre te espero, né? Você roda Você roda Você roda Mas você para aqui Sinceramente Que viagem louca Ela nem esperou E sai da minha boca Já veio me falando Que eu só quero ela Sem roupa Que só ficar pra ela Não era suficiente Sinceramente Você gosta de confusão Eu não Não te prometi amor Eu sou zero emoção Paixão Para tu Se tu quiser Eu não me calo Pouco saudade Tá bom Liga Se não Inventar de usar o coração Que só me não Que só me não Que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do rolo Faz teu nome Roda aí que eu te espero Vim pra minha cama De novo De novo, de novo Olha que só me Não Que eu te quero Desculpa que eu sou da rua Da noite do rolo Faz teu nome Roda aí que eu te espero Vim pra minha cama De novo De novo, de novo De novo É isso aí Vim pra minha cama De novo João Borges Felipe Aorim Felipe O seu nome Telefone Na minha agenda Eu apaguei Tô na piscina Minha lista Agora não tem pra ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se Me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Vou apagar Vou esperar Me responder Ligar, cobrar Vou acertar Não vou brigar Vou atender Vai no orelhão É só discar Não pinja que já me esqueceu Sabe de cá Meu celular Meu celular Não pinja que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança Pra brincar de pega, pega, pega e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo Eu atendo É só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar E é só ligar É só ligar A cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar pra cobrar, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Se me tratar desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Sabe de cá, meu celular Não pinja que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar de pega, pega, pica e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem picar E é só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Quem perdeu que chore, e quem acha que use Porque hoje eu vou sair sem radar, e vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou por pior bar, perdi a pior bebida, em homenagem a pior pessoa que pisou na minha vida Hoje é dia de bebida fácil, que cigarro vagabundo, que beija qualquer boca, liga o foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida fácil, que cigarro vagabundo, que beija qualquer boca, liga o foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Felipe Amorim, esse B.O. que beija bem, que faz bem E faz daquele jeitinho bem, eu não deixo pra ninguém Esse B.O. é meu, cara, deixa pra mim que eu resolvo Quem perdeu que chore, e quem acha que use Porque hoje, porque hoje eu vou sair sem radar, e vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou por pior bar, perdi a pior bebida, em homenagem a pior pessoa que pisou na minha vida Hoje é dia de bebida fácil, que cigarro vagabundo, que beija qualquer boca, liga o foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida fácil, que cigarro vagabundo, que beija qualquer boca, liga o foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Eu achava que era um malvadão Até você tomar de assalto o meu coração Eu não botei fé, tu me deu balão Várias no meu pé e eu comendo na tua mão Tô me olhando de baixo pra cima, segurando meu cordão dourado Eu botando bem devagarinho, com o batimento acelerado Tô gemendo baixinho, baixinho, bem no meu ouvidinho pra mim Mas querendo gritar bem alto Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu, eu só quero tu Mas eu só quero tu Mas eu vou te arrastando Ai, é o capitão É o capitão É o capitão E assim, ó Tô me olhando de baixo pra cima, segurando meu cordão dourado Eu botando bem devagarinho, com o batimento acelerado Tô gemendo baixinho, baixinho, bem no meu ouvidinho pra mim Mas querendo gritar bem alto Grita assim, ó Não faz de mim Teu I love you Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu Isso não é música, é um poema Um poema de quê? De quê? De putaria De putaria De putaria esperta Sempre não se apega Pode vir que eu também sou desapegado Nós é pouca conversa Mas sempre se acerta Porque o nosso bloco, bloco, bloco é demorado Hoje vai ser roupa no chão Eu e você, além do colchão Veio cheia de tesão Que eu tô pique cachorro Te pego de quatro É só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho Me deixa excitado Com esse teu rebolado E o teu gemido safado Ai caralho Te pego de quatro É só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho Me deixa excitado Com esse teu rebolado E o teu gemido safado Ai caralho Acaba com a minha vida 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 Minha esperta Senta e não se apega Pode vir que eu também sou desapegado Nós é pouca conversa Nós sempre se acerta Porque o nosso plot Plot, plot, plot É demorado Hoje vai ser roupa no chão Eu e você, além do colchão Veio cheia de tesão Que eu tô pique cachorro Te pego de quatro É só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho Me deixa excitado Com esse teu rebolado E o teu gemido safado Ai caralho Te pego de quatro É só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho Me deixa excitado Com esse teu rebolado E o teu gemido safado Ai caralho Acaba com a minha vida 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 Minha esperta Eu sou minha mãe Vagabundo Me ajudando o preste Tu tá se marcando É só pra relaxar viu Acende, cruxa Vem de sol Puxo do cavaco O alagoano estourado Eita meu amor Eita meu amor Então senta vai Senta vai Senta vai Olha a gamô na minha pegada Piranha tu quer sentar pra mim O papo e a dor E onde é que vem que eu tô afim Que morre na delícia Sentando nesse Vou te chamar de vida Mas só não vai se apaixonar Tu vai fazer o que hein? Eu vou sentar Gostoso Gostoso Eu vou sentando assim pra mim Gostoso no maceitinho Que eu vou botar, botar, botar Eu vou botar, botar, botar Gostoso Tu vai sentando assim pra mim Gostoso no maceitinho Que eu vou te fazer pirar Eu vou botar, botar, botar Você tá o bota Gostoso Tu vai sentando assim pra vir gostoso Não vai ser que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Gostoso Tu vai sentando, sentando, sentando assim Vem gostoso e que eu vou botar, botar, botar Se prometer tem que cumprir, viu? Vai sentar mesmo, vai Jura, acredita Silêncio por favor que agora vai começar o puta medley Vai, glamuroso, cruza os braços no ombrinho Eu lanço ele pra frente e desce bem devagarinho Eu dou uma quebradinha e sobe devagar Se eu te boto maluquinha, um tapinha eu vou te dar porque Só o tapinha não, só o tapinha não, só o tapinha Vai, glamuroso, cruza os braços no ombrinho Eu lanço ele pra frente e desce bem devagarinho Eu dou uma quebradinha e sobe devagar Se eu te boto maluquinha, um tapinha eu vou te dar porque Dói, no tapinha não, dói, no tapinha não, dói Dói o tapinha não, dói Dói o tapinha não, dói Dói o tapinha não, dói, no tapinha não, dói E seu cabelo eu vou puxar, sua boca eu vou beijar Admirando essa bundinha maluquinha pra apertar Por quê? Dói o tapinha não, dói Calma checa, tá chequinha, bota tudo na novinha Calma checa, tá chequinha, bota tudo na novinha Calma checa, tá chequinha, bota tudo na novinha Tu tá fazendo entrepentes, hoje eu quero que se foda Arremessa tua xereca, do meu pão garoto Vai fudendo confuso, secador confuso É bola do confuso, hoje eu quero que se foda Calma checa, tá chequinha, bota tudo na novinha Calma checa, tá chequinha, bota tudo na novinha Cada vez que eu dou pra ele, meu tesão é cabuloso Por isso eu doi de novo, eu doi de novo, eu doi de novo Segura, minha E toda vez que eu boto nela, meu tesão é cabuloso Por isso boto de novo, de novo, de novo Então senta, malandra, não se over e chora Chora não, viu, filha? Então senta, malandra, não se over e chora Enquanto eu tô sentando, meu tesão é cabuloso Toda vez que eu boto nela, meu tesão é cabuloso Por isso eu boto de novo, de novo, de novo Marulho DJ Gravando tudo com a DJ Aqui no vazio do seu José Quatro meses alocadas Só pra você que tá sofrendo, tá chorando Segura assim, ó Todo dia do meu parto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela A cabeça, a sua imagem No meu peito, a vontade De ser o homem dela Eu de volta pro trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Quando minha alma extravaça Não suporto a vontade De fazer amor com ela Eu de ser a vida da solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Morrendo de amor por ela Soligão Que minha alma extravaça Não suporto a vontade De fazer amor com ela Essa daqui pode preparar dose Que quem não tá sofrendo Vai sofrer agora, viu? Não existe esse homem Que não chore com essa música, Caio Se eu não conseguir cantar É porque eu chorei, viu? Perdão Não para de chover Eu preciso do sol Pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpa, estou aprendendo Que é o amor As noites mais escuras O bares nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho A falta de carinho Rima com nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro que eu não preciso Amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Eu quero ser Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro que eu não preciso Amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração Olha você De um dia pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza Mólia Mas evita molhar Tá? Eu não perceber Se você já não me ama Me desloque agora Eu já não quero surpresa Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz Enfim que sou teu Se ainda existe amor Pegue em minhas mãos E me diz Então que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu me fiz Eu peço Não deixe acabar Esse amor Que você dedicou Sempre a mim Eu sei que o amor É igual Como o tempo Que voa Se não lhe tem O bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue em minhas mãos E me diz Então que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz Enfim que sou teu Bugibucabaco.com Eita Muito obrigado Boa noite Tchau